Sabe qual é o problema de procurar sempre a luz no fim do túnel? É que você esquece de acender a sua própria lanterna. Tá difícil, tá tudo escuro e você quer enxergar uma luz no fim do túnel. Quem não já passou por isso? E fica procurando em todos os lugares e nunca consegue, porque só consegue de fato encontrar essa luz quando percebe que tem que acender a própria lanterna. Não importa o tamanho do breu que tá ao seu redor. Com a pequena chama que você acende em você, você começa a enxergar o caminho até chegar do outro lado do túnel. Começa a perceber que você não depende mais da luz do fim do túnel, mas da forma como você caminha se iluminando.